Música Começa hoje segunda-feira de 8 de agosto o campeonato municipal de futsal aqui na cidade de Coromandel. Para passar para a gente mais informações e mais detalhes sobre a realização desse campeonato de futsal aqui no município, eu falo agora com Guilherme Ramos, diretor de esportes aqui da cidade de Coromandel. Guilherme, mais uma vez um campeonato aqui na cidade de Coromandel incentivando o esporte e começa hoje. Como que vocês definiram os jogos e as partidas a serem realizadas aqui em Coromandel? Isso né Clarice, para a gente é grande alegria poder estar retornando aos campeonatos, nosso poliesportivo. Estava dois anos parado, nós vamos estar realizando de volta o campeonato municipal de futsal, esse voltado para a população acima de 16 anos, desculpa, e já é um sucesso antes de começar. Nós temos 17 equipes inscritas, somente com pessoas que moram ou trabalham em Coromandel, mais de 30 partidas, cerca de mais de 200 atletas participantes. Então vamos estar movimentando aí. O número foi um número que a gente não esperava, né, que nós precisamos realizar, para conseguir realizar o campeonato, nós tivemos que dividir, né. Hoje vai ter uma rodada, três jogos aqui no ginásio doutor Humberto Machado, partidas 18h45, mais três jogos lá no ginásio da Piteiras, porque senão a gente não conseguiríamos fechar o campeonato devido ao número grande de equipes participantes. Com certeza você falou número grande de equipes, então sucesso desse campeonato. E falando um pouquinho mais para a gente, relembra aí desses jogos, para quem quiser assistir também, porque é um evento aberto para a população de Coromandel, às vezes a pessoa não joga, mas gosta de assistir e também quer participar, né. Além desses jogos de hoje, quais são os outros jogos aí de destaque também aqui da cidade? Isso, né, nós temos as três partidas hoje aqui, três partidas no Polo Esportivo do Piteiras, e na quarta-feira nós vamos ter mais três partidas aqui. Então nós gostaríamos de convidar toda a população de Coromandel, das cidades vizinhas, para estar vindo prestigiar os nossos atletas de Coromandel, da categoria futsal. E todos esses jogos acontecem às 18h45 ou tem alguma mudança de horário também? Não, não, todas às 18h45, é um horário que o pessoal já saiu do serviço, já conseguiu ir em casa, organizar as coisas, e também para os telespectadores poderem vir assistir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí